E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 E aí 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 Se eu deitar no chão, lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi que todos os versos você só forjou Cê pega a mojinha, cê pega a mojinha, cê sentira, cê sentira Aí mano, sacou Você deita no chão, pra ver se você acertou a ponte de manhã também Eu não vou dar um treinado, meu parceiro, que você é uma fraude Eu não vou dar um pole de um parceiro primeiro, senão defende o terceiro round Mano, para de meter o louco, cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima, se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta nada, porque você é a bela do seu teatro Eu faço verso, o bagulho é raro, você deitou no chão, pra mandar a rima Mas você tá ligado que eu acabo, fute o gol, agora eu já te falo aqui no bolso Porque eu sou fabuloso, você vai dar um tapão, só eu meto o seu esforço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica dentro do meu mano, sabe que não tá apanhado Vai lancer meu pescoço, eu tô perdendo o plano ele rotando Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei, que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe, meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe, conduta Mentira, no caso é você Corta, bigode e de perna curta Aqui cê sabe, se dói Esse cara é muito louco, mano, eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome Eu faço você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é o pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom, porque com ele me sentou duas vezes menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é a que meia duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vem essa foda que é uma campeona com você Você tem muito para ensinar e é muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que serve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro, então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpa a sujeira, pra bem pra esse tapete Sempre ganhei de você, no caso de estúdio, sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade, como um barulho, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, é a regulação do ano, não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça Uma sombra, 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 não, família?